Hoje vamos continuar com a nossa série, saga de reagir aos hinos de cada estado brasileiro E no vídeo de hoje vamos reagir a mais dois estados brasileiros No caso, o estado da Bahia e o estado do Paraná E bora lá reagir aos hinos Mas antes disso, boas pessoal, tudo bem com vocês? Bem, me estudo ótimo, eu sou o Gabriel Rodrigues E desta vez estamos aqui para aquilo que eu acabei de falar Mas sem mais delongas, bora lá começar a reagir aos vídeos E eu vou começar pelo vídeo da Bahia O hino do estado da Bahia Tudo bem? Bora lá ver O hino do estado da Bahia Letra por Ladislau dos Santos Titara Melodia por José dos Santos Barreto Nasceu a tos de julho Brilha mais que no primeiro É sinal que neste dia Até o sol, até o sol é brasileiro Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, 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 corações Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Brasileiros, corações Cresce o filho de minha alma Para a pátria defender O Brasil já tem jurado O Brasil já tem jurado Independência, independência O morrer Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Salve ao rei das campinas De cabrito a pirajá Nossa pátria Hoje livre Dos tiranos, dos tiranos não será Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos jovens Com tiranos jovens é insistir Núcleo Alfa Força União Desvenil Epa, sinceramente Posso dizer que até agora que eu Reagi foi o hino que eu mais gostei Não sei, foi animado Foi bastante animado o hino Não é que o hino deseja ser animado Mas não sei, o ritmo e as vozes que eles cantam Eu adorei, eu adorei Eu não sei porquê, adorei o hino da Bahia Eles falam muito dos tiranas Não sei o que aconteceu à Bahia Porque por ter tiranas lá Não sei, eles falam um hino todo sobre tirar os tiranas de lá E não ter tiranas e ninguém ser tirana E também ao começo a primeira frase é logo O sol brilha mais no dia 2 de junho Ou de julho Acho que é de junho Do que do dia 1 Será que é verdade que o dia 2 tem mais sol do que o dia 1? Eu não sei E não sei porque é que tem isso Se vocês me souberem explicar Comentem aqui em baixo qual é a explicação para isso Porque eu não sei Mas gostei bastante Não é que eu gostei bastante Não sei porquê É que eu nunca sei explicar Mas o sentimento que me traz este hino É enorme E eu adorei Adorei realmente o hino Foi buebom O ritmo A música assim O ritmo instrumental É bom As vozes e a letra Combinam bastante Não sei, eu adorei Eu tinha gostado mais até agora Do Minas Gerais Mas eu acho que vou ter de mudar E agora o que eu gosto mais no presente momento É o da Bahia É o da Bahia Eu adorei Mas vamos para o próximo e último hino Eu já vos pedir é claro Para deixarem o vosso like E inscreverem-se aqui mais Se não se inscreveres é claro De ativarem o sininho Para ficarem ligados nos próximos vídeos Que postarem aqui no canal ok? E também não se esqueçam é claro De tornarem-se membros aqui em baixo Se querem ter conteúdo exclusivo E vários outros benefícios É só clicarem aqui para saberem ok? Mas bora lá Agora reagir ao Hino do Estado do Paraná Ok? Bora lá ver se consegue bater aqui o meu ranking E ser melhor que o da Bahia Bora lá ver Hino do Estado do Paraná 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 Canções e flores pela estrada, rumores de felicidade, canções e flores pela estrada. Entre os astros, o cruzeiro é o mais belo a fugir. Ora nascerás, luseiro, avante para o porvir, outrora apenas panorama de campos, erros e florestas. Vibras agora a tua fama pelos clarinhos das grandes festas. Vibras agora a tua fama pelos clarinhos das grandes festas. Entre os astros, o cruzeiro é o mais belo a fugir. Ora nascerás, luseiro, avante para o porvir, outrora apenas panorama de campos, erros e florestas. Vibras agora a tua fama pelos clarinhos das grandes festas. Vibras agora a tua fama pelos clarinhos das grandes festas. A resposta é não, não bateu o da Bahia, não conseguiu um lugar no meu ranking. O meu ranking até agora é Bahia em primeiro lugar, depois Minas Gerais e o resto está, tipo, não sei. Mas não, porquê? Porquê que não conseguiu? Ok, o ritmo é um ritmo do hino. O que eu percebi do hino foi de que no Paraná, Paraná, fazem grandes festas, têm muitas floras, florestas e tal. Foi o que eu percebi e de resto não percebi muito porque tinha muitas palavras complicadas. E para uma pessoa, eu, no caso, que não estudiei português nunca na vida, para quem não sabe eu não fui alfabetizado em português, eu nunca aprendi português, eu nunca tive uma aula sequer na vida de português. Eu aprendi tudo português em casa, com a família e, assim, tipo, sozinho, praticamente sozinho. Nunca fui a aulas, nunca tive aulas de português, para quem não sabe. Então tem muitas palavras que eu não entendi absolutamente nada, que são bastante difíceis para o meu vocabulário de quem nunca estudou português. Então eu não percebi quase nada do hino, por isso tentem-me explicar aqui sem serem maus. Lembrem-se que eu não estudei português e que a culpa não é minha, ok? Eu não tenho culpa de nunca ter estudado português. Então, já, não percebi grande coisa. Eu só percebi que fazem grandes festas e que têm floras, muitas belas e que é muito bonito. Também percebi que é muito bonito. De resto, não percebi muita coisa. Mas gostei do hino, não tem nada de mais, gostei. Mas o da Bahia até agora tem o meu coração. Eu adorei o da Bahia. Até vou ouvir-lhe outra vez aqui sozinho, porque eu adorei realmente o da Bahia. Estava muito bom. Mas digam-me também quais são os próximos hinos que querem que eu reaja, que ainda tem vários para eu reagir. Por isso digam-me qual é o próximo que querem que eu reaja, ok? Aqui nos comentários. Bem, então, pessoal, o vídeo de hoje já foi este. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Aqui vai ter outro vídeo bastante bom para vocês verem. E aqui a minha carinha é para inscrever-se no canal. Por isso não se esqueçam e inscrevam-se, ok? Bem, então, o vídeo de hoje foi este e fui. Até o próximo vídeo. Tchau.